Sejam bem-vindos ao ReviewCast, né, aqui pra vocês, e hoje vamos comentar sobre o primeiro episódio de Coming Rider Gochard, mas antes eu tenho que explicar umas coisinhas, pessoal, sim, é, eu gravei, né, muitos Rider Caches que vocês vão ouvir lá pro ano de 2024 e tudo mais, assim, né, E por que que eu tô falando de Coming Rider Gochard agora, galera, sim, porque Coming Rider Geeks acabou, sim, Coming Rider Geeks acabou, sim, encerrou, pessoal, e enfim, e eu ainda tenho que gravar review, né, do, do, eu acho que mais pra frente lá eu faço uma live, né, mais pra frente lá eu faço uma live, é, é, comentando o que que eu achei de Coming Rider Geeks quando eu assisti, né, Quando eu assisti, porque eu ainda não fiz a review dele ainda, né, pessoal, então, essa mudança tá acontecendo agora porque o canal precisa reformular, né, então, eu decidi trazer umas reviews aqui, né, iniciei aqui um novo quadro, aqui o, 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 o ReviewCast, Que é basicamente, tipo, a continuação do, do Rider Cache, Animes Cache, mas tudo isso com o vídeo passando ao fundo O vídeo vai tá borrado, claro, mas enfim, pessoal, enfim, vamos, é, seguindo aqui com o nosso programa que tá muito bom, pessoal, tá muito legal E o vídeo, não sei se o vídeo já começou, né, mas enfim, galera, enfim, é, de começo, pra começo de conversa, galera, é, Coming Rider Go Charge Iniciou de uma maneira, é, boa, assim, tem lá o cara que, que criou o, 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 o Drive e o, com, com os elementos químicos, é, o Gafanhoto, o Trem, entre outros, né, E tem três vilãs, três vilãs que querem roubar esse Drive dele, né, para fazer as maldades, né, porque conforme foi dito, é, elas acham que isso é uma chave Para abrir uma porta, uma porta ruim, uma porta para o lado do mal, mas, mas realmente, talvez seja isso, talvez seja isso, né, talvez seja ou talvez não Porque ainda lançou, só lançou o primeiro episódio, vamos, vamos ter que esperar o próximo domingo, o próximo domingo é lançar, né, o segundo episódio Pra gente ver o que que vai acontecer, né, pessoal, o que que, e realmente, galera, essas três, a ideia de colocar três irmãs, três vilãs, foi ótima Eu não sei se teve, é, vilãs, irmãs, né, em outros Kamen Riders, talvez, talvez teve, mas, mas realmente, eu acho que, eu acho que, pra mim, essa, essa é a primeira vez que colocaram três vilãs, irmãs, né, galera E, e realmente, é, realmente Kamen Rider Gits, é, foi, foi muito bom essa questão de jogo entre Kamen Rider e tudo mais Pra, 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 pra dar tempo do, do, do pessoal pensar numa história, é, e, bem, pensar, não pensar numa história boa Para produzir Kamen Rider Go Charge, né, pessoal, Kamen Rider Go Charge Mas, mas, mas não é assim, é, assim, ó, uma série lança em tal ano e eles têm esse tempo para, para pensar, não, a ideia já tá, já tá lá muito antes, né, muito antes, pessoal Enquanto a gente tá assistindo aqui, eles já estão na fase de pós-produção, né, de pós-produção É meio confuso isso, né, mas, enfim, nesse primeiro episódio, temos lá o criador do, 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 o criador lá do Drive, de, de todo mundo lá E ele, e, e ele meio que tá fudindo dessas três, três irmãs, três vilãs, né, porque elas querem roubar o Drive para fazer maldade, pessoal, assim E, realmente, galera, é, 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 é algo, é algo esplêndido, por quê? Porque, assim, eu assistindo esse episódio, eu meio que, eu meio que, eu meio que me, me, me conectei mais, sabe Porque teve, teve muita ação, teve, teve um CGI bom, galera, olha, olha, a Toei tá, tá evoluindo com o CGI, né, e, realmente, é, em King Older Até em King Older, tá mudando muita coisa, a Toei tá tentando inovar aqui, né, galera, mas, enfim, pessoal, enfim Temos aí, é, o, ele fugindo, né, dessas, dessas irmãs, e pede ajuda para as, 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 as Chames O que que são as Chames, pessoal? As Chames são, são, basicamente, entidades que vivem dentro das cartas Tipo, tipo, que vivem dentro, dentro das cartas, tipo, uma tem um gafanhoto A outra tem um, não sei, sei lá, um escorpião O outro tem o trem, né, e, e, e algo, e algo me diz que, em algum momento O Kamen Rider Gotchard vai usar cartas de outros Kamen Riders Tipo, porque, já lançou, já, já saiu alguns scans aí, não sei o quê Não, eu não sei se é scan, mas é, é, vazamento, antes, antes da série começar No TikTok, é, no, nas, nas redes sociais, que, que vão ter mais cartas e tudo mais E nas cartas aparece o Kamen Rider Kuga É, o Kamen Rider Kuga aparece, pessoal, sim E também aparece o The Cage, também E eu acho que, que eles vão ser uma, vão, vão fazer uma participação extra Não sei se o ator, ainda que faz o Kuga, ainda tá vivo, mas, enfim, galera, enfim Vamos seguindo aqui com, com o episódio Que é muito bom Tem lá o, o nosso, o nosso protagonista Que eu esqueci já o nome, né, que eu esqueci o nome E ele entra, entra num colégio Em que, em que ele vai ter que aprender alquimia, né É, são, alquimia, são vários alquimistas Que vão, que vão, que vão trabalhar dentro dessa escola E, enfim, aí ele vai lá pra estudar e tudo mais E, realmente, tem uma garota Tem uma garota que ele, basicamente, que, que, que ele, basicamente, é Quer ser amigo dela Que é, que é, realmente, é a, é, como eu posso dizer isso É um, ela é, é, basicamente, feita pra ser amiga dele Tipo, uma companheira Eles são, é, é, é colegas, colegas de classe, né Aí, aí acontece alguma coisa lá Que, que, que ele cai e ela vai e ajuda ele e tudo mais E chega lá um, o, um, um professor Perito em alquimia Que, que, que fala alguma coisa Alguma coisa pra ele Que ele tem que seguir em frente, né, pessoal E daí, tá, o episódio segue assim, né Aí, 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 aí no meio tudo isso Né, em meio tudo isso É, 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 essa garota aí revela uma coisa impressionante, né É, impressionante Que, que, que ela é, basicamente, é É, é uma grande Uma grande, é Uma grande pessoa Uma grande pessoa Uma mágica, né Uma maga, assim Sabe, ela tem poderes mágicos Galera Eu tô fazendo aqui com, com spoiler Se você ainda não assistiu Kamen Rider Go Charge, pessoal Se você ainda não assistiu Kamen Rider Go Charge Por favor, não é Não assista esse Esse, esse, esse programa Né, porque esses, esses programas de reviews Vão ser repetindo o que a gente já viu Tipo, tipo, é Eu contando o que, o que eu vi O que, que eu achei disso Né, pessoal Tipo, vai ser uma react, review, review, react Mas, enfim, né Enfim Aí, tá, beleza Aí, 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 aí ele, ele segue É, ele segue a garota, né Ele segue a garota lá Lá Escondido, né E ela revela que ela é uma grande maga Tudo mais E realmente tem, tem uma coisa Uma coisa Atrás do 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 carinha lá Do, do protagonista Que eu esqueci o nome, né Eu esqueci o nome dele Mas, 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 mas é o protagonista Tem alguma coisa Atrás do, atrás do protagonista Tudo mais O protagonista descobre Que a garota Amiga dele Coloca de classe É uma maga Tudo mais Que ela tem poderes mágicos E isso E tá, beleza Aí Aí O, o bichão Que tá atrás lá Do, do carinha lá Que, que tá Do, do carinha lá Que é o protagonista Abre a porta de um galpão E realmente Realmente O, o, o cara O cara é Curioso demais E vai direto Diretamente pro galpão Aí depois disso Ele é, ele começa a ser Atacado, né Ele começa a ser atacado Enfim, pessoal Enfim E realmente Eu não sei se é antes Ou depois Mas ele acha Ele acha um grilo Né, pessoal Ele acha um grilo Um grilo não Um gafanhoto Que basicamente É o É o gafanhoto O gafanhoto da Chemi Que saiu da entidade Lá Que, que estão Procurando É Que estão procurando Alguém pra lutar Contra As irmãs Lá Beleza Aí, aí tá Beleza Aí ele encontra O grilo Né, o grilo não O gafanhoto Aí, aí Aí o gafanhoto Sim, sim Simpatiza com ele E é É Daí a história Vai desenrolando E nisso que ele É atacado A maga Né, a amiga dele lá Ela, ela vai Ela vai ajudar ele E tudo mais E enfim, pessoal Aí começa uma Perseguição Marota Pessoal Sim, temos aí É Começa uma perseguição Uma perseguição Marota Aí depois É Tem o Tem o Cara Tem Ele O cara Vai O O cara Vai 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 pra um outro mundo Que é um mundo Onde tem todas as Chêmes Os elementos químicos E tudo mais E daí depois Aí depois É É disso, né Ele vai Ele vai, né Ele vai pra esse mundo Aí Aí ele O cara O criador Das Das Chêmes Do 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 Drive, né Ele basicamente Explica Pra ele Por que que ele foi escolhido Pela Pela Cheme Streamliner E Hopa One Nossa, gente Essa Esses nomes Ficaram perfeitos, né O O cara Que deu esses nomes É É É o O roteirista, né O roteirista Que Que deu esses nomes Foi Incrível, galera Incrível Mas enfim É Seguindo mais Seguindo mais pra frente Aqui do Do episódio, né É Aí Aí tá Aí o criador Lá Da Cheme Explica Que ele foi escolhido Né Porque Ele tem Porque 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 ele tem um dom Né Porque ele É Ele Ele esconde Ele tem algo escondido Que 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 precisa mostrar Que Que tem Alguém Pensando Acabar com o mundo Assim Que é Aquelas irmãs lá Que estavam Perseguindo ele Pra pegar o Drive Pra fazer maldade Né Enfim Aí Aí Ele 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 não entende nada Mas o criador Explica Explica Tintinho por tintinho O que ele tem que fazer E tudo mais Pra poder salvar O mundo Pra poder salvar A galera Lá Né E daí Ele Ele basicamente Ele Ele basicamente É É É Meio que Meio que aceita Meio que aceita Não Ele fica confuso Com isso Né Ele fica confuso Aí Aí realmente A responsabilidade Caiu sobre Ele Porque o O criador Depois disso Ele some De vez Tipo Tipo Ele some E depois E depois A gente não vê mais ele Então Quem é ele O que que será Que ele tá Tá fazendo Armando Não sei o que Né galera Mais pra frente Na história Como esse é o primeiro Episódio Né Mais pra frente Na história A gente vai descobrir Mas Mas aí O cara Lá O protagonista Ele vai Né E E fica meio confuso E ainda Ficar guardando O Drive Né E nisso Que ele guarda O Drive Ele basicamente É É meio 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 que Atacado E a amiga dele Lá Que é Que é A Maga Ela vai Protegendo Ele E assim Tudo mais Com muita Força E eu Acho Que essa Vai ser Talvez Seja A primeira A primeira Série De Kamen Rider Que vai ter Um relacionamento Sim pessoal Eu torço Pra que Alguma série De Tokusatsu Tenha Essa De relacionamento Né De De Ter Um Apaixonado Pelo Pela O Um Apaixonado Pelo Outro Tipo Tipo É assim É O protagonista Apaixonado Pela Sua Colega De Equipe Né Porque Realmente Quando eu Assisti Gits Quando eu Assisti Gits Eu pensei Que a Neon Ia ficar Com o Tycoon Né Pessoal Com o Tycoon Né Mas Mas Vemos aí Que ela Se desenvolveu Mais com o Tchum Mas ela Mas 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 Descobrimos Que Que essa Coisa Do Tchum Foi só Do amor Verdadeiro Dela Foi só Uma Uma pegadinha Da série Né E E nisso Que eu Que eu Que eu falei De Kamen Rider Gits Teve uma Pegadinha Né Teve uma Pegadinha Aí Que teve Né Que foi Do romance Da Neon E Eu não gostei Muito disso Né Por conta Que não teve romance Né E tomara Que nessa nova série Eles Desenrolem Mais Essa questão Do romance Né Pessoal Enfim Galera Enfim É uma série Boa Divertida Legal Enfim E nisso Que Que começa Atacar Eles As três Irmãs De novo Depois que ele Volta Pro mundo Real Né Temos aí É A melhor Cena de ação A Amiga dele Protegendo ele E E Os dois Fugindo juntos Assim Com o Drive Gente Daí chega Uma cena Ótima Um cara Uma hora Que Uma Das Vilãs Fala Assim ó Eu preciso Disso Porque Isso é Preciso Isso Isso é A chave Essencial Para Abrir uma Porta Uma Porta Da Uma porta Da escuridão Que as Irmãs Estão querendo Abrir Aí galera Aí nisso Que ela Fala Isso Ele Ele cria Um ato De coragem Ele se Renova E levanta Assim Não Eu não posso Dar isso A vocês Porque isso Foi confiado A mim E eu Irei usar Isso Para Lutar Mano Tem alguma Coisa Tem alguma Coisa Naquelas Irmãs E no Protagonista Que chama Atenção Que Que eles Se atraem Né E Será que Mais pra Frente da História Vamos Conhecer O passado O passado Desse Desse Carinha Aí Talvez No segundo Episódio A gente Conheça O passado Dele Né É No segundo Episódio Até não Mas lá Para os Vinte e Cinco Trinta Né A gente Não sabe Quantos episódios Vai ter Mas enfim Pessoal Kamehade Gotchard Tá demais Ele Ó Eu gostei Muito dos Nomes Da atriz Sonora Então Gente A atriz Sonora Tá Incrível Tá incrível Demais Aqui A atriz Sonora De Kamehade Gotchard Mas enfim Gente Enfim É Tudo de bom Tudo legal E ele Se transforma Para lutar Contra A vilã A primeira vilã Que ataca E é a primeira vez Para mim Que isso acontece Tipo Do grupo De uma pessoa Do grupo De vilões É Se 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 transformar Em um monstro E E atacar O protagonista Porque é sempre Um monstro Da vez Sempre é É um Um monstro Amando Amando De alguém Lá Mano Realmente Realmente Foi Incrível Demais Esse episódio Esse episódio É Teve tudo Tudo Encaixadinho Bonitinho Né Gente Os pontos Bons Que eu tô Falando Eu tô Começando Pelos pontos Magníficos Né Pessoal Magníficos Né E tem Essa cena Incrível De transformação Galera E primeiro Ele Ele se Transforma Num Gafanhoto Né Pegou Lá O Hopa Oh Streamliner Streamliner Aí coloca Pá Pá Mano Ele se Transforma Primeiro Num Gafanhoto E começa A batalhar Contra Ela Lá E tudo Mais E depois Ele muda De forma Pessoal Fica Todo Fortão Tudo E começa A trilha Sonora E começa A trilha Sonora Que Tá Genial Pessoal A trilha Sonora Tá Genial Porque Gente Porque Muda Tudo Muda Tudo Nossa Ficou Muito Bom Ficou Muito Bom Eu Eu Vou me Viciar Nessa Música Na verdade Eu já Tô Viciado Todas As Noites Não Todo Dia Que Eu Termino De fazer Determinada Tarefa Eu Vou E Clico Lá Na Música Do Come Hide Go Charge Para Poder Ver Para Poder Assistir Porque Porque A música É Muito Boa Back On Back On Foi Incrível Foi Incrível Nisso Gente E Realmente Eu Assisti A Conferência De Imprensa É Todas De Todas As Séries De Tokusakizu Que Eu Vou Assistir Né As Que Vão Lançar E Tudo Mais Eu Vou Tentar Procurar Conferência De Imprensa Comecei Com King Não Comecei Com Kamen Rider Geeks Depois King Older Agora Ultraman Blazer É Aí agora Kamen Rider Go Charge Né E Realmente Gente Realmente Essa série Tem tudo Pra ser Boa Tem Tudo Pra Melhorar Pessoal Tudo Tudo Pra ser Bom É Vai Do Bom Pra Melhor Né Vai Do Bom Pra Melhor Gente É Algo Incrível Né E Realmente Galera Vamos Agora Focar Mais Nos Pontos Ruins Né Que Realmente A história Aconteceu Muito Rápido Né Apresentou Todos Os Personagens Rápido E Como Eu Sempre Digo Lá No Rider Cash Como Eu Sempre Digo Lá No Rider Cash Quando Rider Cash E Ultraman Blazer Né Mais Ultraman Blazer Quando O Início É Rápido Apresenta Todo Mundo Né Na Rapidez Assim Na A luta É A luta Mais Lenta De Todas E Faz Tudo Aquilo Gente Isso É Muito Ruim Isso É Muito Ruim Sabe Por que Tem que Ser Tudo Sincronizado Meio Termo Sabe Tem que Ser Meio Termo Porque Assim Dá Tempo De Englobar Um Mistério Por Trás Dá Tempo De Englobar Também Mais Coisa Sentimento Né Tipo O Desenvolvimento Do Pessoal Porque Se Tudo For Jogado Assim O Cara Não Vai Ter Desenvolvimento Na Série Inteira Pessoal Assim Na Série Inteira Né Esse Episódio Foi O Mais Rápido Que Eu Vi Né Foi O Mais Rápido Que Eu Vi É Teve Teve Eu Acho Que Que Dezenove Minutos Não Sei Não Isso Daí É Outro É Eu Acho Que Teve Uns 22 Minutos É Para Mim Foi 22 Minutos Né Por Que Pessoal Porque Porque Ele Ele Passou Muito Rápido É Não Deu Tempo De Apresentar A Garota Direito A Garota Já Foi Se Transformando Na Maga Logo Na Frente Do Cara Depois Mano Vai Ter Muita Piadinha Vai Ter Muita Piada Porque Kamehater Gits 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 Uma Série Dramática Tipo Tinha Algumas Piadas Aqui Ali Tinha Algum Tinha Algumas Cenas Legais Engraçadas Né Mas Realmente Galera Mas Realmente Kamehater Gits Foi Dramático E Essa Série De Kamehater Ghost Charge Foi Basicamente Divertida Sabe Por Que Por Conta De Por Conta Da História É Do Da Trívia Sonora Né E Também Da Da Cenas De Ação Mano Que Tá Demais Toei Continue Com CGI Continue Toei Com Esse CGI Bom Porque Realmente Galera O que Ela fez Em Dom Brothers Foi Basicamente Flopado Tipo Foi Foi Muita Coisa Nem Eu Gostei Direito De De Dom Brothers Né Primeiro Primeiro Por Contar Por Conta Do Tema Da Amarela E Segundo E Segundo Por Conta Por Conta Do Rosa Do Rosa Ser Um Do Rosa É Basicamente Que O Rosa É Um Homem Né Então Eu Tava Mais Acostumado A Ver Meninas Como Rosa Né Não Homem Como Rosa E Isso Meio Que Me Deixou Me Deixou Mal Me Deixou Basicamente Desconfortável Com isso Mas Enfim Pessoal Mas Enfim Eu Respeito Quem gosta Eu Respeito Quem Gosta É Dessas Dessas Cores E tudo mais Eu não tô aqui Pra julgar Eu tô aqui Pra comentar E mostrar A minha opinião Sobre determinados Assuntos Né E Nas Reviews Eu faço Basicamente Assim Eu falo Eu falo Muito Do episódio Que foi bom E tudo mais Ponto bom Ponto ruim Né Pra mim O único ponto ruim Que teve Nesse episódio Foi Essa aceleração De apresentar Todo mundo E no final Aparece lá Um professor Que ele Basicamente Vai ser um mentor Desse Do nosso Protagonista E vai ajudar Também A amiga A amiga Dele Né Que basicamente Deve ter Alguma relação Com esse professor Aí Né E tudo mais E também Pessoal Todo mundo Que vê Vê Presencia As chames Precisam ter A memória Apagada Pessoal Porque se não Porque se não Ele É Eles Eles vão Achar Esse Vai ser Vai ser muito perigoso Pra Pra Pessoas Que Que Têm Um Maior Afeto Tipo Se o nosso Protagonista Gosta De alguém Lá Quer proteger A qualquer Custo Tipo Tipo Vamos dar Um exemplo Uma mãe Assim A sua mãe Assim Ela 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 Descobre As chames E tudo mais Fica Muito Perigoso Para Para Todo mundo Para Todo mundo Se Um dia For Alguém Que A pessoa Ama For Capturada Aí Depois É Aí Depois Ele vai Ter que Desistir De ser Um Rider Logo Logo Rapidão Assim Né E Realmente Né O único Problema Foi a Aceleração E tudo mais Mas a História Em si É Boa Eu gostei Muito De Kamen Rider Go Child Esse Primeiro Episódio Mano Eu olhei Assim O que Que Eu Estou Assistindo O que Que Eu Estou Assistindo Né Foi Foi Uma Surpresa Muito Legal Foi Muito E Realmente Realmente Tomara Que Supere King Older Tomara Que Supere King Older Porque King Older Tá Caminhando Pra Um Caminho Muito Bom Pessoal Muito Bom Eu Sempre Falo Que Eu Sempre Falei Nos Cider Cash E Talvez Animes Cash Né Que Eu Já Tenha Comentado Né Que King Older É Uma É É Minha É Minha Nova Série Favorita Do Momento Que De Repetir Vez Tudo Mais É Assim Que King Older Acabar Né Que Já Tá Indo No Episódio 27 Né E Domingo Vai Lançar O 28 E Daí Daí Depois Que King Older Acabar Lá Tudo Mais Eu Vou Focar Mais Em Caminhando Ergo Charge E Depois Vai Vim Um Novo Sentai Da Da Novo Sentai Da 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 Toei E Meu Deus Novo Sentai Da Toei Eu Já Tô Falando Igualzinho Lá Os Carinha Os Carinha Do 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 Ah Do Programa Que Eu Assisto Toda Sexta Feira Às Oito Da Noite Mas Enfim Né Enfim Esse Programa É Muito Legal Recomendo Vocês Assistirem Mas Enfim Galera Eu Tô Aqui Falando De Um Monte Coisa Tudo Misturado Junto Em Chard Precisa Ser Bom Né Precisa Ser Bom Que Nem Kamen Rider Saber Porque Saber Foi Um Kamen Rider Que Eu Me Apaixonei Pela História De Livros E Tudo Mais E Gente Eu Ainda Não Consegui Assistir Kamen Rider Saber Porque Lá No Início Eu Queria Assistir Gravar Review Mas Na Época Eu Não Sabia Como Né Eu Nem Tinha Celular Para Falar Verdade Mas Enfim Kamen Rider Gotchard Tá Aí Tá Funcionando Tá Seguindo Bem Eu Tô Amando Essas Essas Histórias Tudo Mais Vai Dar Tudo Certo É Vai Funcionar De Um Jeito Muito Legal Né E Realmente Vai Ter Eu Eu Tô Com a Expectativa Que Venha Um Rider Segundário Muito Bom Né Um Rider Segundário Muito Bom Porque Faz Tempo Pessoal Faz Tempo Que Que Eu Quero Ver Né A Mesma Coisa Que Fizeram Lá Em Aí Vamos Ver Se Eu Lembro Lá Em De Wolder De Wolder De Em De Wolder Que É De Wolder Né Tô Certo Produção É A Produção Aqui Tá Falando Que Tô Certo Né Que Tinha Lá O Sexto Membro Que Ele Vem Vem Como Mal Controlado Pelo Mal E Depois Ele Se Torna Do Bem Né Tomara Que Venha Um Rider Segundário Dessa Forma Desse Tipo Que Ele Começa Lá Do Lado Do Mal Mas Depois Ele Passa Para O Lado Do Bem Porque Das Séries Que Eu Assisti De Kamen Rider Né Kamen Rider Nunca Teve Eu Acho Que Um Rider Segundário Que Começou Sendo Controlado E Depois Passou Para O Lado Do Bem Nunca Teve Essa Mas Enfim Pessoal Enfim Kamen Rider Gotthard Vai Ser A Melhor Série De Kamen Rider Né Por Que Pessoal Porque Eu Falo Isso Tem Várias Séries Melhores Com Histórias Boas Tipo Como Forze Que Eu Amei Demais Que Se Tratou De Uma Amizade Eterna Os Também Que Foi Uma Série Que Eu Fiquei Chocado Porque Me Ajudou Muito Me Ajudou A Ter Coragem Me Ajudou A Avançar Enquanto Eu Estava Viajando Aí Né E Também Teve Dio Também Dio Que Vem Com 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 A Intenção Do Do Raider Segundário Não Gostar Do 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 Raider Principal Porque Por Por Conta De Coisa Que O Raider Principal Nem Sabe O Que É Tipo Tem Essa Raider Segundário E Do Principal Ser Rival Né Pessoal E Também Qual Outra Que Eu Assisti É Dio Forze Os É É Qual Mesmo Ah é Gits Gits Também Eu Assisti Né É a Quarta Série De Cammin Rider Que Eu Assisti Ela Ela Por Completa Né Eu Assisti A dois Episódios E Gravava Né E Depois É É Eu acho Que é Isso Né Pessoal Eu Acho Que É Isso Eu Acho Que É Isso O Go Charge Tá Sendo A Minha Quinta Série De Cammin Rider Será Galera Não Sei Depois Eu Dou Uma Pesquisada E Vejo Qual Rider Eu Assisti Ah é Ah é Teve W Também Cammin Rider W Eu Assisti Gostei Pra Valer Bom Eu Acho Que Já Tá Na Hora De Encerrar Aqui Eu Tô Eu Tô Falando Muito Eu Tô Falando Muito Eu Tô Eu Tô Muito Muito Apressado Aqui Também E Também Galera E Também É Que A Produção Já Tá Me Enchendo Saco Aqui Porque Já Tá Na Hora De Encerrar Eu Falei De Tudo Falei De Um De Coisa Misturada Programas Assim Que Trago Mais Uma Review Falando É Do Segundo Episódio De Kamen Rider Go Charge Né E Depois É Eu Dou Uma Dobrada Né Espero Sair O 3 E 4 Pra Depois Fazer Uma Review Sobre Sobre O 3 E 4 Assim Como Eu Fiz Com Com Kamen Rider Geeks Né Porque Indo De Um Em Um Acaba Pesando Muito Né Aqui O HD Mas Enfim Galera Enfim Espero Que Todos Vocês Tenham Gostado Deixa O Like Se Inscreva Aqui Embaixo E Até O Próximo Review